Vou mostrar para vocês um pouco a pedra do arcoador aqui e um pouco a paisagem. Lá no fundo, o sol, vai ser o sol entre 17 de arco de 2019, e um pouco a pedra do arco de 2019. Aí o fundo, a praia do arcoador, um pouco mais distante do paredão, a praia do panema, a praia do lepão. É ali o maciço de montanhas, que existe. É o Vitigal, o Morro dos Irmãos. A comunidade é o Vitigal, e um pouco acima é o Morro dos Irmãos. Hoje o Rio de Janeiro conhece, após uma sorte temporal aqui em Copacabana, também é melhor dia. Hoje conhece um espetáculo à natureza. Bastante nuvens, e provavelmente deve cair água mais tarde. Por isso que você tem um pouco de nascer o sol aqui na praia do Arcoador, mas você tem que ter um pouco de uma brilheza, né? Um pouco de força do mar. Água fuzal, as pecajarras, e os pecajarras, e os pecajarras, e os pecajarras, e os pecajarras, aqui na face deles. A gravação vai ficar ruim, porque a gente não reflete o sol, mas está aí o sol, aí, com vocês verão. O que vocês acham existe? Porque a gente não tem os dias. Você também tem os dias de estimação. Isso é um momento. Bem, vamos lá. Ele passou com a manciação em corretas. Ele passou a overtime. Essa é uma coisa que você achou. Eu sou um ministro de Praia fora, e a gente que você achou uma boa noite, já foi um ministro para para lá,